A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Lucas Lourenço sempre o homem da bola parada, está autorizado, vem de pé direito, bateu direto para o gol! O do Santos! O Lucas Lourenço bateu direto para o gol! 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 Música 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 Já cobrou o Cleiton Gustavo Henrique Passou pelo Lucas Lourenço Lindo drible do Lucas Lourenço Denilson Já passou na correria, se apresenta o Rodrigo Falta em cima do Yuri Foi quem deu esse combate Ele chegou atrasado ali na bola Música Na cobrança o Lucas Lourenço Música 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 Música